Música E aí galerinha do YouTube, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso bagaça desse canal Hoje é dia 31 de dezembro, véspera de Ano Novo Mas quando vocês estiverem assistindo esses vídeos já vai ser 2018, ou 2019, ou 2050, vai saber Eu espero que vocês tenham tido um 2017 excelente Agora nós estamos indo para a casa da mãe dela Música Casa da sogra Daqui a pouco vai rolar o Tuti Tuti ali Música O braço fica top, vai rolar até os biôs Música Nós íamos aqui na loja comprar um monte de balão para encher com gás hélio Música Música Esse é meu último vídeo de 2017 Clickbait Aqui ainda está meio vazio, então eu vou ali na casa do meu primo ver se tem gente lá Daqui a pouco eu volto pra cá Cheguei aqui na outra parada Vou fazer sala aqui um pouquinho, daqui a pouco eu volto pra outra festa Vai jogar o porco ali em cima ali Vem cá, vem ver, vem ver Música Aqui chegou a galera aqui Mulecada vai brincar com os foguetes, só que ainda não é meia noite ainda não Música Esse cara aqui Música Vai Oh não Tá na hora de atacar o rango doido Como é que tá o rango? Tá bom mano Tá bom? Valeu bro Valeu bro Valeu bro Valeu bro Tchau tchau, obrigado ai pela comida E agora eu vou voltar pra outra festa aqui a família da Karen Então simbora, vamos nessa Cheguei aqui na parada, já tá pro lado aqui já, tá cheio de gente Fogueira doida ali Fogueira doida ali A galera tá fazendo a parada que se chama s'mores Que eles pegam o marshmallow e colocam no fogo Aí depois eles colocam dentro de um sanduíche de biscoito junto com chocolate O chocolate derrete, fica da hora, vou fazer um também Falta um minuto pra 2018 Cinco Quatro Três Três Dois Um Música Tchau 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 Tchau